Bem-vindos ao canal do Dunga. Gente, na série desse livro Pare de Se Maltratar, estou meditando com você capítulo por capítulo, estou apresentando você a esses capítulos e esses capítulos a você. Como você sabe, eu transformei 10 canções em 10 capítulos diferentes. E olha só para você agora, cura. Está precisando de uma cura? Tenho certeza que sim. Todos nós precisamos ser curados de alguma coisa, de uma lembrança, de uma marca, de uma ferida na alma e até mesmo no físico. Portanto, o que é cura para você? Bom, há bons anos atrás, eu perguntei a um médico, Dr. Mauros, lá de João Pessoa. Dr., o que é cura na visão do médico? E ele escreveu uma carta para mim, uma carta super bacana, analisando o tecido humano, as células cancerígenas, o progresso da doença, o apodrecimento da pele. Olha, ele falou um punhado de coisa. Mas no fim, ele conclui dizendo, portanto, concluo que cura é uma pequena melhora. Meus irmãos, quando eu li aquilo, eu fiquei impressionado. Porque nós devemos, sabe, ser apaixonados e comemorar a luta e a pequena melhora. É exatamente isso. Nós temos que nos apaixonar por essa luta. A luta para termos uma pequena melhora, que é sinal de cura. Seu marido não está do jeito que você quer ainda, mas ele já melhorou um pouquinho. comemore. O seu filho ainda não é aquele filho que você gostaria que fosse, mas ele já melhorou um pouquinho. Comemore. Seus pais estão melhorando. Estão, sabe, temos que comemorar as pequenas melhoras. Uma pequena melhora, um motivo para comemorar, uma ferida a menos, para poder voltar a sonhar. Sabe, meus irmãos, a cura é um processo. E o processo está continuando a acontecer. Ele continua a acontecer na sua vida. Ou você não percebeu ainda que você está melhor do que ontem. E que muita coisa já melhorou na sua vida e na vida das pessoas que você ama. Perceba as pequenas melhoras. Comemore a cura, porque cura é uma pequena melhora. Então, acostume-se a comemorar as pequenas melhoras, que é sinal de uma grande cura na sua vida e na vida da pessoa que você ama. Está tudo aqui. Nono capítulo. Adquira. Está nas melhores livrarias do Brasil. Pare de se maltratar. Eu tenho certeza absoluta que você, assim como eu, temos um histórico de feridas, de marcas, de traumas, que quando Deus põe a mão, meu Deus, as coisas começam a andar. Deus já colocou a mão em você. Agora você precisa perceber onde é que Ele colocou essa mão santa. Ou onde o sangue sacro santo de Cristo, através da Eucaristia, já chegou naquela área da tua alma. A gente se vê no próximo vídeo. Eu tenho certeza, esse livro pode te ajudar a mudar completamente o rumo da sua vida. Valeu. E aí Se inscreva no canal.